Chega 11 horas, tô me arrumando Tic-tac rolando na frente do espelho Começo a dançar Começo a empinar Começo a empinar Tô sendo em curvas pra te feitiçar Tô sendo em curvas pra te feitiçar Hoje dá certo, você vai molar Hoje dá certo, você vai molar Chega 11 horas, tô me arrumando Tic-tac rolando na frente do espelho Começo a dançar Começo a empinar Começo a empinar Tô sendo em curvas pra te feitiçar Tô sendo em curvas pra te feitiçar Tic-tac rolando na frente do espelho Hoje dá certo, você vai molar Hoje dá certo, você vai molar Tic-tac rolando na frente do espelho Tic-tac rolando na frente do espelho Tic-tac rolando na frente do espelho Tic-tac rolando na frente do espelho